Olá, estamos aqui na Escola Básica Integrada de Apelação para visitar uma exposição sobre a saúde. A Escola Básica Integrada de Apelação fica perto do bairro da Quinta da Fonte, onde residem muitos São Tomenses. Aqui, na Escola Básica Integrada de Apelação, está a decorrer uma exposição, a denominada Expo Saúde, e vamos aqui visitar os diversos painéis que existem sobre esta exposição. A Expo Saúde tem como objetivo promover estilos de vida saudáveis através da educação para a saúde e o despiste de várias doenças comuns. A Expo Saúde é um evento que engloba o rastreio a nível da saúde e a educação para a saúde. Ele baseia-se em oito remédios promotores de um estilo de vida saudável, consideramos, que poderão ver em cada um dos ateliês. Portanto, este é um evento que já realizamos desde 2002. Em Portugal, Continental e Ilha já realizamos mais de 100 Expo Saúdes e também rastreios de saúde, já vai a caminho disso também, que tem o mesmo objetivo e o mesmo fim, apenas são mais atividades mais pequenas. E aqui dispusemos-nos a realizar na Expo Saúde da Apelação esta atividade aqui para esta população em específico. A Expo Saúde de Apelação é uma iniciativa da Associação Internacional de Temperança em parceria com a Câmara Municipal de Loures, a Prozaudesc e a MENON, a Associação das Mulheres de São Tomé e Príncipe em Portugal. Visitamos a Expo Saúde, gostamos do serviço e pedimos uma colaboração à Catarina, que é responsável pela Expo, para presentear aos nossos compatriotas este serviço, que é um serviço gratuito. Nós sabemos hoje, com a crise mundial, as coisas estão cada vez mais caras. É preciso pagar tudo. E as pessoas, muitas vezes, por não terem dinheiro, não vão fazer uma consulta, que nós sabemos agora, que até nas urgências é preciso pagar a taxa moderadora. E aqui a pessoa pode ter um barómetro de como é que está a saúde e pode ser um sinal de alerta para que as pessoas possam cuidar mais da saúde. O primeiro ateliê é o ateliê onde são recepcionadas as pessoas, onde pômos a indicação, recebem uma revista e depois uma brochurazinha onde são colocados todos os dados, o nome da pessoa, a idade e esta brochura vai seguir as pessoas por todos os ateliês. Como libertar-se de um vício? Depois da inscrição, este é o primeiro ateliê onde vamos visitar. Este é o ateliê da temperança, que nós damos o nome da temperança, onde nós pesamos as pessoas, tiramos a altura inicialmente, depois pesamos e depois fazemos uma avaliação do índice de massa corporal. As balanças dão-nos os valores da gordura que a pessoa tem no corpo, como é que está o seu peso e depois damos instruções à pessoa, o que é que deve fazer. O terceiro ateliê fala sobre a água. Os conselhos que nós podemos dar às pessoas e transmitir do quanto a água é importante para o ser humano. Nós somos constituídos por 70% de água, o nosso organismo, então nós temos que saber quando bebemos água, em que quantidades é que bebemos água e é isto que este ateliê ensina. Para ter uma vida sã, é preciso exercícios físicos e mentais, mas também uma boa nutrição. São esses dois painéis que vamos visitar a seguir. Vamos para o quarto ateliê, que é o raios solares. Ou seja, este ateliê nós medimos a atenção da pessoa, fazemos a avaliação e depois a enfermeira, este ateliê são técnicos especializados, como enfermeiros médicos, que têm que estar neste ateliê e eles vão dar conselhos às pessoas, se a pessoa está com a atenção alta ou porquê e o que é que deve fazer. Basicamente é isto. Estamos a valorizar a atenção arterial, mas sim, há muitos casos aqui de hipertensão, como também algumas pessoas também com hipotensão, são hipotensores, mas sim, dentro desses dados, pronto, clinicamente, não sabe se há algo patológico ou não e estamos sempre assinando os passaportes cá, como vejo, e enviando sempre para outras cadeiras, que é para ser avaliado. Este jovem tem uma hipotensão, está a ver? Em relação a este valor, eu digo que é hipotência. Tem 10,5, é, para começar, mas já parece que tem outros casos também de hipertensão. Eu aconselho procurar sempre o médico ou fazer dieta alimentar com uma certa rigorosidade. As tomas de medicamento aqui têm que se cumprir na íntegra para não fazer alterar a tensão e evitando também a AVC e outras complicações que possam aparecer. Este ateliê também tem que ser pessoas cardenciadas, como médicos, enfermeiros, e o que é feito aqui são testes, testes que englobam o colesterol e a glicemia, são os dois testes que aqui se fazem, são dados os valores à pessoa e depois aconselhamento, que é o objetivo, é nós sempre aconselharmos em cada ateliê. Resultado, como tem sido? Não tem sido exagerado, tem sido normal, embora com uma média alta, ou seja, os valores aproximam-se do limite alto. Digamos que não é dos piores, mas o que nós queremos é que seja abaixo de 150, que são os valores saudáveis recomendados. Os toleráveis vão até 200 miligramas, como é o caso do colesterol, e temos tido aqui pessoas nessa média alta, dos 200, 220, 210, pronto, e aí há sempre uma forma de nós podermos apoiar, dando alguns conselhos, para prevenir a subida do colesterol. Os conselhos que nós damos é sobretudo aumentar a fibra, que é muito importante, através de vegetais, através de cereais, através do feijão, do grão. Quanto mais fibra o organismo tiver, mais facilmente a gordura no sangue vai ser expelida, ou seja, menos possibilidades há do sangue absorver essa gordura. Um estilo de vida saudável também contribui, para que isso seja possível, através de uma boa alimentação, o sono, o facto de beber bebidas saudáveis como a água, por exemplo, o exercício físico, o ar, o sol, as relações uns com os outros, tudo isso promove saúde. Ar puro Este é o sexto ateliê, as pessoas já seguiram um circuito, estamos no sexto, este basicamente é, a pessoa faz um teste, vai ver a sua capacidade respiratória, ver como é que estão os seus pulmões, como é que eles estão a funcionar, depois continuamos a dar conselhos às pessoas, para melhorar esse valor, que é o ideal. Bom, este é o sétimo ateliê, aqui as pessoas fazem, inicialmente é medida a pulsação, depois vão fazer um pouco de exercício, nos steps que temos aqui, está ali um tempo, e depois volta-se outra vez a medir a pulsação. O que é que nós aqui vamos dar indicação às pessoas? Que o exercício faz bem, e como é que está em termos de exercício, porque há pessoas que não aguentam fazer isto. Pronto, nós temos todos os cuidados, se for pessoas com problemas cardíacos, não o fazemos, se for uma grada também não o faz, pronto, basicamente é o que se faz aqui. Como está a saúde física dos nossos imigrantes? Está, em termos gerais, está estável. Em termos de resistência física, nota-se pouca resistência física, por parte das pessoas, mas não é nada de alarmante. É uma questão de prática, e mais caminhadas, e mais corridas, e mais exercício físico, conseguem ganhar má resistência física. Fora isso, está tudo bem. Isto é o ideal ou este? O ideal é ter sempre o terminal igual inicial, chegou cá, com pulsação neste valor. Exato. Depois de ter feito o exercício, ter relaxado durante 5 minutos, normalmente devia estar a 62 minutos outra vez, mas está a 88, ainda está muito acelerado. Consome muito álcool, fuma, não? Não, não, não por isso. Pronto, é uma questão de fazer exercício. Exercício mesmo, não? Nem se for 30, 20 minutos por dia, uma caminhada. Qualquer exercício, não é? É aconselhável, mas caminhar, correr. Ok, está bem. Ou desporto. Como é que está o seu estado de saúde? Até então, tenho tido bons resultados, através dos técnicos que estão presentes. Fiz alguns exames que eram glicemia, colesterol, isso tudo, o peso, isso tudo. Por acaso, até então, tenho tido muito bons resultados. Fiz ali, pronto, o exercício de step, e comecei ali com uma velocidade, não imaginei que aquilo ia ser assim, comecei com uma velocidade logo ao speed e a técnica ali disse que pronto, eu comecei com 62, o ideal era terminar com a mesma quantidade, terminei com 88. Ela disse que isso, se calhar, é falta de alguns exercícios. Desta aqui é a minha zona preferida. É? É. Também a minha. É o descanso, não é? Exatamente. Eu sou uma pessoa que descanso muito pouco, mas aprendo aqui o que é que deve fazer, e depois, ao fazermos esta massagem, é uma massagem simplesmente de relaxamento, as pessoas percebem que ao fazerem isto, vão ter uma qualidade de vida muito melhor. Vamos dormir, vamos relaxar, porque nós precisamos de relaxar e aprender a dormir. O descanso é importante para toda a vida. É isto que se ensina, pronto, e às vezes é um ateliê onde as pessoas têm mais contato e muitas vezes as pessoas com problemas e que nos transmitem, a gente conversa com eles e pronto, é muito giro este ateliê. No intervalo dos trabalhos, os voluntários são brindados com uma refeição saudável, de acordo com a filosofia da iniciativa. Os alimentos ali são todos vegetarianos? Sim, são todos vegetarianos, não tem nenhum resíduo de carne, nem peixes, nem carne, são todos vegetarianos, a base de sojas, verduras, legumes. E é uma oportunidade das pessoas aprender e saber mais que a alimentação vegetariana é uma opção saudável. Não é uma obrigação. É uma questão de você ter conhecimentos quais são as vantagens de você comer castanhas, nozes, que ser vegetariana não é comer só alface, mas é você ter um prato balanceado, com tudo aquilo que o seu organismo necessita. E depois você se alimenta e o alimento, ele é um remédio. Isto é almôndegas feitas com proteína de soja, é a que substitui a carne moída. Ela é feita completamente natural e que você pode comer com espaguete e, no caso, com a espiral, com a massa espiral. Que vantagem isso traz para a nossa saúde? Muitas. Evita colesterol, diabetes e, sem contar que tem proteínas, as mesmas proteínas que tem a carne. Enquanto os pais encarregados de educação efetuam os testes de saúde, os filhos convivem num espaço lúdico criado para o efeito. As crianças que vêm com os pais, se não tiverem onde ficar, se calhar vai perturbar um pouco aquilo que os pais têm que fazer. Então, tem aqui um espaço próprio apropriado para eles. Como tem sido o comportamento aí destes jovens? Tem sido um comportamento normal de todas as crianças. Tem acatado todas as atividades que nós temos feito com eles, a nível de pinturas, de preencher desenhos que já estão feitos. também temos um livro que é próprio que nós utilizamos que é para eles que tem uma sequência a nível de uma vida saudável. É isso que nós temos feito com eles. O Banco da Saúde junta o físico, o social, o mental e o espiritual. É a ciência do bom viver. Este ateliê é um ateliê onde nós chamamos-lhe o Banco da Saúde. Porquê? A saúde é um bem-estar físico, mental e social. Isto é o que se define por saúde. E nós achamos que é importante a parte espiritual. Nós temos um banquinho onde explicamos às pessoas que se nós tiramos um destes elementos o banco cai automaticamente. Isso quer dizer para termos uma boa qualidade de vida nós devemos ter estes quatro elementos em união e equilíbrio. se tirarmos um deles a nossa vida não vai estar bem, a nossa saúde não vai estar bem. Estamos tentando passar o quadripé importante para termos um equilíbrio muito bom relacionado entre o físico, o mental, o social e o espiritual. Esta é a nossa função. Portanto, sejam bem-vindos e se quiserem podem passar aqui também e serão muito bem recebidos. Este é um segundo ateliê que nós chamamos Confiança em Deus e o que é que consiste este ateliê? Ao longo de todos os ateliês são inseridos dados naquela brochura que eu falei, certo? depois aqui são introduzidos dados, esses mesmos dados no computador e nós temos um programa que nos vai dar uma folhinha a cada pessoa em que nos vai dar a idade pela saúde ou seja, de tudo aquilo que ele faz em benefício da sua saúde e não a idade biológica. Se a pessoa não tiver estilos de vida saudáveis sobe a idade biológica. Estes ateliês que estão aqui um e dois são ateliês associados que estão a trabalhar connosco. Aqui nós temos vários produtos temos algumas bolachas são integrais temos o aloe vera que é uma bebida que diluída em água é muito boa para a nossa saúde temos iogurtes são todos não são de origem animal mas sim de origem vegetal tem leite de soja é tudo feito com origem vegetal depois a seguir temos aquelas bolachinhas que são de arroz natas de soja que em vez de levar de origem animal leva da origem vegetal e que nós ofertamos às pessoas que estão a visitar a Expo. Este é um ateliê que está a trabalhar em parceria com a AIT e com toda esta Expo que é a Clínica Núcleo Vida isto tem a ver com a reabilitação e bem-estar de todas as pessoas eles fazem testes para a dor e depois avaliam a dor que a pessoa tem e depois fazem tratamentos para essa mesma dor A Clínica Núcleo Vida é uma clínica de reabilitação e bem-estar que é vinculada ao alívio de dor a todas as pessoas que sofrem de dor que é um acometimento muito comum hoje em dia na nossa sociedade Em relação às pessoas que já passaram por cá qual é o feedback? Todas as pessoas por norma apresentam quadros álgicos quadros de dor que são persistentes e que muitas vezes fazem uso de medicação então com a parte da eletroterapia que é algo utilizado imensamente nas nossas clínicas promovemos realmente esse alívio do dor e acho que cerca de 90% ficou realmente satisfeito e teve realmente esse alívio do dor que é o nosso objetivo o resultado final deste percurso é conhecido aqui atrás de mim por estas duas médicas são tomenses almoças almoças sopa antes de legumes sem batata com uma sopa depois fazes aqui esse esquema deste prato que assim vais comer menos já estás cheia com a sopa não vais repetir ao meio da tarde ou iogurte ou uma peça de fruta para não ficares muitas horas sem comer porque quando ficas muitas horas sem comer quando vais comer ou vais comer muito estás com muita fome estás com muitas horas sem comer ou o teu organismo vai fazer é vai reter porque se ficas muitas horas sem comer ele vai dizer eu preciso de energia para trabalhar vai começar a tirar a energia que tem acumulada no teu organismo que é bom para as outras coisas e quando tu comes retém não sai nada se não sai nada vai acumulando porque ele vai acumulando o que não precisa se não precisa depois vais começar a ter peso a mais depois vais começar a ter diabetes vais começar a ter o teu esterol alto porque ele retém tudo e não tira nada a grande porcentagem dos visitantes carecem de acompanhamento médico mas apesar disso a doutora Nelly Helena considera que o balanço é positivo algumas pessoas até estão bem estão bastante bem comparado com a zona com a área e algumas não terem médios de famílias e realmente há pessoas que nós vemos aqui com as tensões elevadas com excesso de peso com colesterol alto ou com algumas pessoas são diabéticas mas no geral da hora que eu vi as pessoas têm um balanço positivo apesar de não respeitarem as normas para um estilo de vida saudável a maioria dos visitantes apresentam um quadro clínico satisfatório promover o estilo de vida saudável através do exercício físico uma alimentação saudável evitar as gorduras os fritos os molhos evitar portanto evitar bebidas alcoólicas evitar o fumo do tabaco também é prejudicial beber água que as pessoas não bebem água as pessoas acham que só devem beber água quando têm sede mas não é devem beber água porque a sede é um sinal de alarme portanto quando o organismo já está mesmo com falta de água há pessoas que são hipertensas e juntam mais alimentação não saudável depois não fazem exercício e fumam acaba por ser uma pólvora não é? no fundo uma pólvora para que haja depois outros tipos de patologia como AVCs infartos e etc Os vários visitantes da Expo Saúde de Apelação gostaram do projeto e esperam mais iniciativas do género Aproveitei essa iniciativa para saber como é que está a minha saúde e isso tudo o evento parece-me que está a correr bem as pessoas têm vindo é a primeira vez que eu participo num evento desse nunca estive antes os meus resultados foram bons estou muito contente o nível do colesterol e isso tudo está tudo bem tive alguns aconselhamentos e saio daqui satisfeito acho que valeu a pena vir e saber como é que está a minha saúde aconselhava qualquer um numa outra oportunidade que viesse e também tentasse saber da sua saúde receber alguns conselhos que é muito importante Este evento foi um evento extremamente importante fiquei a saber há pouco tempo que iam fazer aqui um rasteiro e passei por cá para saber como é que estava a minha saúde por acaso está muito boa ainda bem que está muito boa e é de louvar haver encontros desses e rasteiros desses para que as pessoas saibam como é que está a sua saúde fiquei a descobrir algumas coisas que não sabia até agora em relação à minha saúde o que foi muito importante há coisas que têm sempre que melhorar mas a nível geral está tudo bem os técnicos de saúde disseram-me que alguns pontos a melhorar especificaram mas em geral o colesterol o sal e outras coisas estão em um nível médio a médica disse que estou com uma excelente saúde tem tudo bom apesar de eu sou hipertensa tomo já medicamento há mais de 10 anos mas ela disse que o meu coração tudo está muito bom e eu estou muito feliz por isto porque há muita gente com problema de saúde eu graças a Deus há muita coisa que eu não tenho que eu sinto muito bem fisicamente psicologicamente eu estou muito bem mesmo a minha saúde está boa mas só que pronto eu tenho um pouco excesso de peso peso 80 e tal quilos mas gostaria de pesar 75 mas vou ver se consigo abaixar um pouco para ficar mais elegante como sabe uma senhora quando está elegante fica mais saudável fica com uma vida mais saudável e fica mais elegante mais bonita não é? Rute Salvaterra da Organização da Expo Saúde de Apelação faz o balanço desta iniciativa a expectativa que nós tínhamos era cerca de 200 250 pessoas mas já atingimos quase a metade portanto não é mal num dia de domingo que as pessoas querem um dia de verão como este que as pessoas querem ir para a praia não sei o que mas temos visto alguns jovens pessoas mais velhas crianças também que vieram e aderiram a esta iniciativa esta parceria que tivemos a IT e a Menon e está sendo ótima temos cerca de 80 90 pessoas portanto esperamos que até o final do dia o termo da Expo então teremos uma média aproximadamente a nossa expectativa já estivemos em São Tomé em 2007 existe um grupo de jovens que foram a São Tomé em 2007 e fizemos lá uma Expo Saúde este grupo chama-se Abraçar o Mundo desde que nós regressámos de São Tomé existem muitas pessoas a perguntarem se voltámos ou não com certeza estamos abertos desde que as pessoas nos peçam e que se tivermos apoio também porque sabe que estas coisas requerem muita muita colaboração e é dispendioso portanto muitas vezes nós deslocamos e muitas vezes não é mesmo isso nós deslocamos com os nossos próprios meios as nossas finanças e às vezes também não nos é possível portanto se houver apoio patrocínios com certeza nós estaremos lá onde quer que nos peçam todos os serviços foram gratuitos e no final da exposição os participantes assistiram a uma conferência sobre saúde com o tema estilos de vida saudável nós fazemos sempre uma palestra no meio para a saúde ou seja nós trabalhamos as pessoas nos diferentes ateliês as pessoas viram o seu colesterol a glicémia viram o peso viram as quantidades de água que devem tomar fizeram uma massagem todo este enquadramento nós vamos agora trabalhá-lo aqui de uma forma resumida ou seja eu vou falar o que é que pode influenciar na nossa saúde hoje através de um estilo de vida saudável e nós aqui vamos falar em coisas que realmente nós não pensamos e que influenciam a nossa saúde no fundo é fazer um sublinhar daquilo que foi feito neste momento aqui na Expo Saúde é dar mais força às pessoas levarem para casa mais informação ainda que foi feito e que foi feito Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti